Pare de fazer. Parei, eu vou avançar então. Reposição. Tá vendo um. Peguei, peguei, peguei. 130, 130, vou girar um pouco. Léo. Ah, escuta. Tá vindo, Léo. Tá pra frente. Vou mandar o instrumento aí na linha de trem pra... Copiado. Copiado, oi. Oi, Rottie, oi. Beleza, é... Falei o seguinte aí, Léo. Eu vou te passar o meu Discord lá também, pra você ir na sala. Pode ser? Ah, pô, vou levar, relaxa. Mas é porque eu também tô com o Celestino. Acho que foi alvejado pra alguma coisa. Entendeu? Aí por enquanto você joga lá, mas não foi pra ela. Copiei. Vou levar ele pra cá. Vou jogar o escadrão. Rotacionando, rotacionando. É que o Celestino não vai jogar hoje nunca mais. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Visão, 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 visão. Carregando a P, carregando a P, carregando a P, carregando a P, carregando a P. Eu vou te passar o Discord lá pelo... Sim, tá lá, rápido. Você sai. A gente tá levando a Bazuca. Tô levando a Bazuca. Tô levando a Bazuca. Tô levando a Bazuca. Tô levando a Bazuca. Não tá dando. Não tá dando dano. Não tá dando dano. Tá com o quê? Tem que abatido, tem que abatido. Recua, 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 recua. E faltaria 120. Tô sem a Coaxial, tô sem a Coaxial. Coaxial não operacional. Suprime eles, suprime eles lá, suprime eles lá. Perdão? Eu tô operando o tanque aqui. Tamo no meio do combate. É... É que você tá com chuva. Eu conheço esse caninha que tá com você. Eu vou pro tanque aí já já. Pisa, pisa, pisa. Uau, o moçador de fumaça ia ser bom agora. O moçador de fumaça ia ser bom agora. E essa cerca vai nos matar. Porra, pisa, pisa. Caralho, full squad fanteria. Aaaaaah, se fuderam! Atrás da gente. Morreram. Tem mais um, tem mais um. Espera, espera, para, 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 para. Espera, segura. Essa guerra é sempre montada com a gente, é uma merda. Meu Deus, mano. Aqui é Strunk Ponte onde a gente tá. Pronto, OP atualizado, OP construído aqui. Não, aqui não é Strunk Ponte não. Strunk Ponte ali na casa. Vamos virar essa merda agora. Vamos precisar de dois escadores na defesa agora. Quem é a squad líder? Tem que fazer. Que barra foi essa. Boa! Tank abatido, boa. Boa, Strunk Ponte. Boa, Strunk Ponte. Tank abatido, galera. O seguinte, a gente vai precisar de um escadrão na defesa, mano. Um ou dois. Tô com a pauzinha do tank. Quem é a squad líder aqui? Esse cara aqui, quem é você? Quero, tu vai atacar ou defender? O que você prefere? O que você prefere? Tá, copiado. O meu vibe de líder da escadrão não tá funcionando por algum motivo. Eu não escuto, não sei nem consigo falar. Tá, vai ficar... Zé Pequeno, tu consegue ficar aqui pra ficar dois na defesa? Meu esquadrão tá pequeno. Vem de um atacar. Caralho, vamos sair daqui. Vá pra casa. Tão vindo aqui em 350, por aí. Ô, Zé Pequeno, tu tem quantas pessoas no esquadrão? Ah, mano, os personagens do jogo são muito bonitos. Ah, muito, viu? Ele tá com 230. Tava perdendo a bandeira, tava perdendo a bandeira. Caralho, o cara tá no meio do... Caralho! No meio do aberto aqui, meu Deus. Finge morto. Ah, o cara tá me atropelado, mano. Como o cara deu? Ele vai me atropelar, mano. Deu um olhar nele, deu um olhar nele. Sai daqui, gente. Tocou mais pra acabar. Boa. Ah, puta pinho. Tu morreu também? O que aconteceu? Ela tocou granada. Nossa. Vai na merda, galera. Eu sinto muito em cima, mas vai na merda. Bota a porra do respaldo da gente aí. Para a gente chorar. Vai na merda. Vai na merda. Vai na merda. Vou tentar, vou tentar. Eu tô sem vibe, mano. Tá horrível. A gente normal ainda. Abba, abba. Vou botar, vou botar. Eu tô... Eu tô levemente cercado. Mano, tem chucruti pisando em cima de mim, mano. Fudeu. Chegou um tanque. Fudeu um tanque com o tanque. Ah, mano. Por que que saiu o canhão agora? Espera pra nascer, espera pra nascer, espera pra nascer. Para pra nascer do lado do tanque inimigo. Fudeu. Olha lá. O Gui já morreu. Ah, não consigo botar muito do lado do inimigo. Mano, eu tô... Eu tô cercado, amigo. Fudeu. Morri. Pode. Por que que o chinês entra no service americano, velho? Por que, mano? Eu acho que é o menor ping pra ele. Caralho, mano. Menor ping na China não tem servidor, velho? Acho que não. Não, a menina vai ter um... Não, a menina vai ter um... Caralho. Wyser, me fala onde é que tem infração inimigo. Não sei. Pera aí, seria... Não tô vendo. Fica ativando no final da rua, então. Tem infração... Não tem no... Não tem no... Não tem no... Mas tem no... 290. 290? 290. 290. Eu acho que ele é anti-tank, hein? Tá perto, gente? Tá. Muito pertinho. Ele tá adentado. Abrocha, tem que... Bombardear ele. Viver, mano. Aí embassona. Cara, eu tenho que pegar essa dana desse maluco, mano. Vamos aí, Ambre. Tá dentro da floresta. Tá dentro da floresta. Abrocha, aqui? Bombardei abrocha. Ele tá aí, rodando. Ele tá acampando. Acho que ele morreu. Morreu. Caralho, foi muito pouco essa porra. Onde que ele tá? Eu passei a informação do lado de vocês. Maxine, ele tá... Ele tá no... Ele tá no... Ele tá no... Ele tá no 330, Léo. Ele tá no 330, Léo. Ele tá com... Ele tá no 330, Léo. Ele tá com... Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei, matei. Não, não. Ele tá no 330. Ele tá no 330. Não tô dando nada, mano. 350. Ele tá virando. Ele morreu. Ele tá... Ele tá vindo pra nossas costas. Isso. Vira pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Que pariu. Mas eu tô vendo aí. Ai! Eu não vejo. Não vejo. Não vejo. Não é. Não vai pagar suas costas. Mato atropelado. Sério? Sim. Eu não tô vendo nada, mano. Eu vou sair daqui. Eu ganho show que eu ganho. Não, não é. Esse xixi tá azucando tudo, mano. Eu vou dar uma recordinha. Então, bom. Se seguir direito, aí onde está sendo, para a sua direita, me parece que aí, um de lado. Merda, aqui é muito pequeno. Tenho, não! Tenho, não! Meu Deus, nossa, tá levando. A gente tá de bunda. Eu tô dando voto. Need help, early oil. Anyway, para a sua direita, các bạn, o隻üh! Neve!! Mano, tem nada deles! Ok, mano. Eles estão sendo completidos aí. Eu tô superando de volta! Eliminado, Anti, mini Rot Season, eliminado, eliminado. Vem nenhum. O nosso tanque... O cara tava monotripulando, velho. Eu sei mano! Vamos, cara. Ah, me.. Arthur. Você tá vendo alguma coisa... Então... Os 1253? Não, não tô vendo o que é que tá acertando ele A gente tá de boa até, a gente nem foi demitado Bora te dar um ataque, bora te dar um ataque, foda-se Ah mano, salvamos, tá bom Eu tô pra descer aí de pistola Caralho, que susto O que é que eu fiz isso? Cheguei lá na DNA O ataque tá caindo, eu tenho ideia como seria o que você tá caindo Vai, espota tudo aí, ô... Eita porra A árvore, velho O que é que ele tá me fazendo isso? Ei, cara, saia do tank, por favor Ele não tá no Ascadrão Ele não tá no Ascadrão Ei, cara, saia do tank, por favor Ele não fala inglês, mano Porra, mano Ele só fala chiquilí, por que Raizel tá no servidor sul-americano, então? Fala pra ele parar de virar o canhão, que eu vou bater em todos os lábios Quer dizer, esquece Esquece, agora já foi, agora já foi A ver, Luke, de novo, tá perdendo a ver, Luke Vamos fazer fotos, tio Sim, sim Sim, sim Em frente meu, homem, mori Lombo É um derroço de um inimigo Está nasciando aí Já que não sei lá na terra Marcos, onde estamos nasciando? Ei, atrás, atrás Sim, mas também Vamos na pistola matar ele, velho Vem, cuidado Não Eu virei pra matar ele Eu matei ele, se ele te consola Tu matou o fazer Shrek? Matei, matei No Shrek, não Bazuca Guarda, guarda segue, ele iria a ver pra ir aí Tu matou não Volta pra cá, Wyze Não? Não Eu acabei de pegar Eu sei que era você Mas é muito Wyze Tem um Jornal C aqui perto Comandante Não sabia que a tropa da aliada era toda Eu vou colocar um próximo old post Por ver se ele tem que pagar a gladiante É, eu vou colocar em nível 3 Em nível 3 Em nível 3 tem uma zona meio áspera Se tem para reservar o supply Tem um tempo que eu vou pedir Dale Comandante, eu estou agonizando Tem um inimigo Deve estar perto meu Deve ir ao lugar do sul deles Vamos 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 Tem mais um É um minuto 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 Eu morri de novo Aí o cara O cara me abandonou a esquadra Nossa O cidadão jogou granada na gente aqui Ih, eu morri Que isso? Como eu morri? Você poteou o tanque agora Você poteou o tanque Sério? A gente nem tava A gente tava fumando A gente tava fumando A gente tava fumando A gente tava fumando? Caralho mano Eu nem vi o americanamento Então... No 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 Legenda Adriana Zanotto